O controle de temperatura com a lenha, ele vai ser sempre mais descomplicado, mais difícil do que o carvão, porque o calor, o vento, o vento na verdade não é amigo do fogo, em hipótese alguma, né? Então você vai ter o vento ali batendo na labareda, no fogo, e aquele fogo ele muda de posição, tá? Diferente do carvão, que ali é só radiação, né? Então você vai ter realmente dificuldade às vezes de controlar a temperatura externa se tiver muito fogo, muito calor, né? Como é que você vai ali fazer uso, por exemplo, do nosso termômetro natural, né? Nossa mão, e contar ali quantos segundos tem de calor com o fogo indo e voltando, né? Então na lenha você vai ter realmente essa dificuldade.